O desespero retomar Toda a expressão que seja A situação O controle a mim está Na palma de suas mãos Diga mais algo meu Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me domar Toda a expressão que seja A situar Levanta suas mãos e diga isso O controle a mim está Na palma de suas mãos Vem também a profetiza Choro por uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Choro por uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio 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 E a minha mãe Será vasta, será vasta, é um produto da brinche A brinca, toda fia me aleitarei Toda fia me aleitarei Toda fia me aleitarei Ainda que a cienga não floresca E não há muita vida Toda fia me aleitarei Toda fia me aleitarei Toda fia me aleitarei Toda fia me aleitarei Aleluia, Deus! Oh, aleluia, Deus!